Quem quiser ver a tristeza Do jeito que Deus criou Olhe os olhos do menino Carregando o andor Lá dentro tem um curumba Todo enfeitado de flor A dor batendo os abumbas E dando viva ao Senhor É prateira de coco A dor é um pouco ruim de quebrar É prateira de coco A dor é um pouco ruim de quebrar Menino assustado no meio do mundo Busquei refúgio em seus braços Água de brilho falso Lama sal no fundo Se eu fosse fazer farinha Que nem você vai sofrer Não tirava ladainha Pra Deus não se aborrecer Que é prateira de coco Tem uma coisa que não tem nome Lá no meu interior Tem uma coisa que não tem nome Quando eu dou nome a coisa A coisa some Menino que coisa é essa Ele me respondeu É fome Que é prateira de coco Babassuê E a armadora é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar É prateira de coco Babassuê E a armadora é um pouco ruim de quebrar A dor é um pouco ruim de quebrar Quem quiser ver a tristeza Quem quiser ver a tristeza Do jeito que Deus criou Olha os olhos do menino Carregando o andor Lá dentro tem um curumba Todo enfeitado de flor A dor batendo sabumba E dando viva ao Senhor Que é prateira de coco Babassuê E a armador é um pouco ruim de quebrar Que é prateira de coco Babassuê E a armador é um pouco ruim de quebrar Que é prateira de coco Babassuê E a armador é um pouco ruim de quebrar A dor é o povo ruim de quebra Quebradeira de corpo babasso E a dor é o povo ruim de quebra A dor é o povo ruim de quebra